Fala galera, e hoje é dia de teste, vamos testar uma luva que eu não vou dizer qual é que é Vou fazer só uma surpresa pra vocês, mas primeiro eu tenho que terminar um trabalho Estou a caminho do trabalho pra fazer isso aí e quando eu terminar, assim que eu terminar eu vou logo lá pro campo Hoje vai ser uma peladinha com os brasileiros, aqui em Montreal mesmo Mas tem um canadense ou outro, mas a maioria é a base brasileira Então a gente vai fazer o teste lá com o pessoal, um campeão de 5 contra 5 ou 6 contra 6 E num gramado que se parece muito com um gramado brasileiro, um gramado de má qualidade Mas é um gramado público, a gente não pode reclamar de nada Vamos lá testar isso, vou mostrar pra vocês como é o campo, a qualidade do campo e também a luva que eu vou usar Mas tenho que ainda trabalhar, é domingo de manhã, são 8 da manhã, estou na estrada E chegando lá, na casa do cliente, vou terminar o trabalho e depois eu vou fazer o teste Valeu? Abraço, até logo Pois é pessoal, acabei de fazer aqui esse lindo piso Olha como ele está brilhante, como ele está bonito Acabei de trabalhar, agora eu vou direto lá pra pelada pra testar a luva E aí rapaz, quando eu for lá no Faustão, o Faustão vai me convidar pra fazer uma matéria lá com ele Talvez um arquivo confidencial Aí ele vai dizer Ô louco meu, o que você fazia no Canadá? Aí eu vou dizer, eu subia 4 andares pra poder lixar isso aqui com máquinas de 100kg nas minhas costas Pra depois comprar luva e a Rita brigar comigo Ô louco meu! Aí galera, estou feliz porque eu estou no time do Léo, cara Chegamos aqui, vou testar a Legacy com costa negativa Ei, ei! Eu, eu! Bora! Fui mal, fui mal! Oi! Tá aí ó, inacreditável futebol clube Tá aqui a luvinha que eu estou utilizando agora A NGA Legacy Com corte negativo, diferente daquela preta e a branca que eu tenho E a preta com vermelho também E eu estou gostando muito desse corte Estou até preferindo esse do que o outro corte, o Ergo Whole Finger Esse está top Por enquanto está indo bem Olha lá Está indo top Olha lá Oi, oi! Pisco! Leu, 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 leu! Boa, leu! Valeu! Valeu! Cuidado, cuidado! Sua, sua! Boa, Léo! Boa, Léo! Viu por isso aí, né? Não, rapaz! Vai, vai, vai! Olha a bola aí, ó! Ei, ei, ei! Viu por isso? Viu por isso aqui? Ei, rapaz, rapaz! Boa, Léo! Obrigado! Boa, Léo! Ai, ei! Boa, Léo! Calma, calma! Calma, calma! 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 Calma atrás! Sai! Valeu, valeu! Valeu, para lá! Calma! Para lá, para cá! Calma, calma! Calma... Calma Cruz! Calma! Calma, calma! Calma! Eita isso aí, põe lá que eu quero ver. Corta essa, corta essa. Corta essa, corta essa, corta essa, corta essa. Corta essa, corta essa, corta essa, corta essa. Corta essa, corta essa, corta essa. Corta essa, corta essa, corta essa. E aí rapaziada, beleza? Já acabou a pelada Já não tem mais pelada por hoje Já são qualquer hora da noite Do domingo E vamos falar do que interessa Que é justamente a luva que eu fiz o teste hoje Já lavei, a palma está limpinha Ou quase limpinha Olha lá como é que está O doce está beleza Essa é a vantagem de ter um doce sintético Que para lavar também é mais fácil E como eu falei no vídeo Eu estava utilizando a NGA Soccer Legacy Com corte negativo Para fazer o teste hoje Lá com a peladinha dos brasileiros Inclusive no gramado sintético Mas um pouco mais duro do que eu tenho o hábito de jogar Mesmo assim dava para jogar com chuteiras de trava Como vocês puderam observar Mas vamos voltar ao que interessa Que é a luva Eu havia testado o modelo com o corte Ergo Whole Finger Ok? E hoje eu testei o corte negativo em todos os dedos Menos no dedo polegar Ok? O corte Ergo Whole Finger vocês já conhecem Ou a qualidade dela O grip dela Tudo você já conhece E o que interessa agora É falar sobre o corte em si Porque o doce A construção dela é totalmente igual Que a outra luva Ok? Então não há diferença nenhuma A diferença está justamente no corte O que foi que eu achei de diferente Entre o corte Ergo Whole Finger E o corte negativo O negativo ele dá a impressão de que você está com uma mão mais robusta Uma mão mais protegida Eu senti um pouco mais a mão protegida com o corte negativo do que com esse aqui Eu já utilizei outros cortes negativos da NGA E observo que pelo seu modelo novo Ele está melhorado Então eu estou gostando mais desse negativo do que o negativo do modelo anterior O doce é a mesma coisa Material sintético Bem ergonômico Com partes cortadas Estratégicamente Para quando você abrir e fechar a mão Você não sentir a resistência no doce A palma Também é o mesmo modelo Mesma palma das outras luvas Da NGA Com o grip muito bom Mas tem que se manter Úmido Úmido ou molhado Eu não gosto de molhar totalmente a luva Eu sei que o Fábio Richter Do Guarda Metas Ele gosta de usar luva encharcada Já eu acho um pouco incômodo Então eu prefiro só molhar a palma E manter a luva molhada durante a partida Mas apenas na palma Fica um pouco melhor Fica seca no interior E a palma molhada Isso vai melhorar o grip Inclusive eu queria perguntar para vocês Ou pelo menos dar uma dica Eu tenho recebido muitas mensagens De compradores da NGA Soccer E reclamando Entre aspas Do grip Eu queria falar Queria perguntar Vocês estão justamente umedecendo a palma? Porque se ela estiver lisa Estiver seca Ela vai ficar lisa Como no vídeo Que eu fiz o teste Da Legacy Preta Vocês observaram Que uma bola foi encaixar Uma bola fácil Cruzada E ela escorregou na minha mão E eu até anotei lá Que foi porque a luva estava seca Depois que eu molhei Ela ficou melhor Portanto Tentem usar luva molhada Ou úmida Porque isso vai melhorar bastante O grip Vai ficar sensacional Como essa aqui ficou hoje de manhã Estava podendo pegar a bola Que estava suja Com a mão só A gente tem o venote Entre o dedo polegar E o dedo indicador A gente tem A cinta Em material sintético Também Com área para personalização Bem simples Tradicional E uma munhequeira Bastante elástica E larga também Bem comprida Bem larga Olha aqui O tamanho Tem mais ou menos Diria 8 ou 9 centímetros De largura Muito confortável também Até acredito Que ela seja um pouco Mais confortável Do que a Legacy Com corte Ergo Whole Finger Eu vou calçar A luva na minha mão Ela deve estar um pouco úmida Ainda por dentro Mas dá para calçar Beleza Deu para calçar E ela também fica bonita Eu em princípio Não gostei muito do azul Mas ela combinou bastante Com a minha Hypervenom A chuteira que eu usei Então ficou bem top mesmo Justamente pelo corte O corte negativo Com o Micro Mesh Entre os dedos Faz uma luva Dos dedos um pouco mais largos Mostrar aqui para você A diferença Que diferença faz isso? É justamente no conforto Porque no encaixe na bola No grip No contato com a bola É praticamente a mesma coisa Mas olha lá Estou com um corte Ergo Whole Finger E o corte negativo Se vocês observarem Até a palma Ela parece mais larga Olha só Entende? O mesmo dorso Justamente pelos lados Dá a impressão De que ela é mais larga Sinto mais confortável Com esse corte aqui Do que com o Ergo Whole Finger Não quer dizer Que sejam ruins As duas luvas São excelentes Usaria as duas Do mesmo jeito Mas no meu gosto Pessoal Eu realmente adorei Esse corte negativo aqui Da Legacy Da NGA Soccer Beleza? Mais uma vez Queria agradecer A NGA Soccer Por me dar essa oportunidade De poder falar mais uma vez Dos modelos Da NGA Temos aqui a Legacy Temos aqui A outra Legacy Com corte negativo Que eu aconselho bastante E eu queria também Mandar um abraço Para o pessoal Que eu estava devendo Os salves Eu tive ali um tempinho Passando Anotando o nome do pessoal Mesmo que estavam atrasados E aniversários E tudo que eu esqueci Então eu vou tentar Aqui falar rapidinho Que para poder Fechar a conta Temos aí Mandar abraços Para o Danilo Sá O De Cleves Jackson O Marcílio De Alves Lá de Fortaleza Tem o Jota Silva E o filho dele Davi Juan Que já faz um tempinho Que eu estava te devendo O Natan Darold O Vitor Hugo Malakias Lá o goleirão do Flamengo O aniversário atrasado Também do João Vitor O Jadson Bahia O Eduardo O Gabriel Souza O Lucas Silva O Cleiton Jace Lá de Morrinhos No Ceará O Gustavo Batuta O Edson Pinheiro Neto O Caio E o Léo Jordão Também estava devendo Já um tempinho O Daniel Nunes Para a garotada Do Flamengo De Itaúna Também Que jogam A Copa Estadual Dadazinho Que é inclusive Organizada pelo filho Se eu não me engano Do Dada Maravilha O Breno O Guilherme Gamer O Lincoln Sanches O Eliel Santos O Cleidson O Cleidson Santos O Jefferson Lima O Tobias Pereira O Kaique Santana O Brothers Player Que é no canal no Youtube O Atlético Maraponga O Vitor Gabriel Câmara O Leandro Piloto O time Bola Mucha BB2 Lá de Maceió O Guilherme Belebone O Luan Cássio Carlos Augusto Carlos Augusto E a Galera Outras temporadas Outras temporadas Vão começando Inclusive na quarta-feira A gente já tem Um outro amistoso Com o time de 11 Que é o União Esportiva De Montreal Valeu pessoal Obrigadão mais uma vez Por ter assistido Não esqueça de curtir O vídeo De compartilhar o canal E se inscrever no canal Que também é muito importante Valeu Muito obrigado mais uma vez pessoal Tchau tchau E até a próxima Tchau